Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então na nossa aula semanal de literatura, onde daremos início ao estudo do módulo 28. Pegue então a postulana do texto de vocês e venha aqui acompanhar essa aula comigo. O módulo 28, que é um módulo voltado para a leitura, nós vamos estudar o texto informativo, né? E dentro de texto informativo, nós temos como exemplo o texto jornalístico e, mais especificamente, vamos estudar as características da reportagem. Então, a reportagem, ela é um texto jornalístico que está dentro de um campo maior de um texto informativo, ok? Qual é o objetivo deste módulo 28? E tem como objetivo ler e interpretar textos informativos jornalísticos, praticar estratégias e procedimentos de leitura, aprofundar conhecimento sobre os textos jornalísticos e, especificamente, sobre esse tipo de texto, esse gênero, né, que é a reportagem, exercitar as habilidades necessárias à confecção de resumos e depreender, ou seja, entender a estrutura e a progressão do assunto de um texto informativo. Vamos lá, então? Bom, nas ações básicas, nós temos que a linguagem jornalística, ela procura sempre ser clara, direta e objetiva. O texto jornalístico possui recursos que facilitam a leitura rápida, que é pelo título, subtítulo, pelo olho, intertítulos, parágrafos introdutórios, sobre o LID, né, nós damos muito sobre o LID nas aulas anteriores. A reportagem é uma matéria jornalística, o que mais? Mais completa do que a notícia. Fornece informações mais detalhadas, analisa, interpreta e comenta amplamente um assunto ou acontecimento. E aqui eu trago pra vocês uma informação extra, que é a diferença de reportagem para notícia. Embora sejam, ambas sejam um texto informativo, um texto jornalístico, A diferença é que na notícia, pessoal, sempre tem que ter uma informação nova, uma informação da atualidade, uma informação que hoje nos chama a atenção. Já a reportagem, não. A reportagem, nós podemos ver reportagens sobre assuntos diversos, assuntos que há 50, 60 ou há 10 anos não foram mais tocados no assunto. E na reportagem, nós temos algo a mais do que a notícia, porque nela nós encontramos mais informações, informações mais detalhadas, tá bom? Então, essa é a diferença básica aqui entre notícia e reportagem. O modo prático e eficiente de preparar o resumo de um texto informativo é sublinhar a ideia principal de cada parágrafo. E dentro de uma reportagem, nós podemos encontrar os temas transversais, como, por exemplo, ética e cidadania. Observem aqui, essa reportagem, vamos lá, observem, analisem, qual o significado que vocês entendem sobre esse texto aqui, que é um texto verbal e não verbal. Vamos analisar. Toda criança e adolescente tem o direito de estudar e brincar. Nós temos o dever de trabalhar por isso. Trabalhar não é coisa de criança. E aqui nós podemos perceber uma criança, né, uma criança negra, trabalhando, né, observe como que tá aqui a mão dela. Vocês percebem que sangue, suja, ele desfocou a queimagem dessa criança, né, pra que não fosse revelada. E aqui nós temos, ó, aqui é esse Instituto Santa Maria que sempre luta contra esse trabalho infantil. E nós temos aqui os números que você pode denunciar. Olhando pra essa informação aqui, eu quero que vocês analisem cuidadosamente, eu quero que vocês me digam, né, respondo pra vocês mesmo, vocês concordam ou vocês discordam sobre o trabalho infantil. O que que vocês pensam sobre isso, né, esse módulo, ele vem, ele tem essa função de nos fazer pensar sobre esse assunto, sobre o trabalho infantil, porque outrora, né, várias pessoas sempre falavam, né, que a criança tem que trabalhar mesmo, pra ser um homem honesto, pra ser uma mulher honesta. E nós temos também pessoas que defendem o contrário, né, e temos várias campanhas, vários institutos, várias ONGs que trabalham em prol disso. E até a nossa própria legislação brasileira, ela vem aqui tentar acabar com o trabalho infantil. E eu quero que vocês analisem e reflitam aí pra vocês mesmos. O que que vocês acham sobre o trabalho infantil? Uma criança, sei lá, que ela realmente deve trabalhar? Será que é correto colocar uma criança pra trabalhar? Até que ponto um trabalho de uma criança, por exemplo, a mãe de vocês manda pra vocês lavar a louça, manda pra vocês varrer a casa, manda pra vocês arrumar a cama de vocês. Será que vocês acham que isso é um trabalho infantil? E será que isso realmente é um trabalho infantil? Então são várias questões que vocês podem aí pensar e analisar, ok? Bom, você já pensou nisso? 12 de junho é o dia mundial do combate ao trabalho infantil, instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho, a OTI. No Brasil, a mesma data foi instituída em 2007 pela lei número 11.1542. Antigamente dizia-se que as crianças precisavam trabalhar para se tornarem adultos responsáveis e capazes. Porque atualmente, esse modo de pensar é considerado incorreto. Porque antigamente a sociedade defendia que as crianças deviam trabalhar e hoje não mais. Reflitam aí. Que razões existem para haver um combate ao trabalho infantil em campanhas em âmbito mundial? E aqui é um símbolo mundial que vai contra o trabalho infantil. Todos juntos contra o trabalho infantil. E toda vez que vocês virem esses símbolos em que esse guarda-chuva coloridinho, ele está relacionado ao trabalho infantil. É uma campanha que vai contra, na verdade, em desfavor ao trabalho infantil. Vamos lá então às matérias jornalísticas. Os textos jornalísticos recebem o nome genérico de matéria. Então, o que nós vamos ver agora na sequência, nós chamamos de matéria, que é o nome genérico de textos jornalísticos. Sua principal função é informar o leitor, ou seja, o espectador, ouvinte, ou no caso de televisão ou de rádio, sobre acontecimentos recentes. Há vários tipos de matéria jornalística. Dependendo dos objetivos, que pode ser de informar, analisar, opinar. Dá a depender também da amplitude e da extensão do texto, da forma. E aqui nós temos vários tipos de matérias. Podemos ter matérias, podemos ter texto jornalístico em vários exemplos dele. Nós temos o editorial, que expõe a opinião oficial do jornal sobre um tema. Nós temos o artigo, que é um texto dissertativo que reflete sobre determinado tema. Nós temos o artigo assinado, que vai exprimir o pensamento de uma pessoa sobre um tema. O artigo assinado é praticamente o mesmo artigo, só que aqui essa pessoa vai falar sobre o seu pensamento sobre um tema. Ela vai assinar esse artigo, que esse artigo vai vir sempre aqui com a intenção de quem o escreveu. Nós temos a reportagem, que fornece informações mais detalhadas sobre as notícias, apoiando-se em fontes, como testemunhas, entrevistas, documentos, pesquisas. Analisa, interpreta e comenta amplamente o assunto ou acontecimento. Nós temos a notícia, que eu já falei para vocês a diferente reportagem para a notícia, que tem a intenção de informar sobre um acontecimento novo e recente. Lembra, a notícia tem que ser algo sobre um tema novo e recente, alguma coisa que chame a atenção na atualidade. Nós temos a entrevista, que reproduz o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. Nós temos um texto crítico, que analisa e avalia produções culturais, artísticas ou esportivas. E nós temos ainda a crúnica, que aborda assuntos e acontecimentos do cotidiano, recente, de maneira livre e criativa. Aqui são alguns exemplos de gêneros textuais, de textos jornalísticos, de matérias. Ok? Vamos então a leitura do texto 1 dessa matéria. Leia silenciosamente as duas reportagens. Vamos fazer a leitura dessas duas reportagens. Então, de novo, pegue o livro ângulo 3 de vocês e venha comigo aqui acompanhar essa leitura. Texto 1. Meta global para erradicar piores formas de trabalho infantil não se cumprirá em 2016. 3,3 milhões de crianças. Este é o número de meninos e meninas em situação de trabalho no Brasil. Em matadouros do Rio Grande do Norte, eles separam pele e músculo do boi barra batido e andam descalço no sangue ainda morno do animal. Na Bahia, pequenos e pequenas que nunca foram à escola ajudam a sustentar sua família se movimentando ao lado de abutus e separam detritos nos aterros sanitários para que possam fazer seus churrascos. Os palestranos compram carvão vegetal manejado por dedos miúdos, unhas negras e pulmões manchados. Os trabalhadores citados, entre as piores formas, eram encadas pela TIP, que é uma lista que classifica as 90 piores formas de trabalho infantil. Convencionada pelo Brasil por meio do decreto 6.481, em 2006, em um plano global de ação entre a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, e os países signatários, foi firmado o compromisso de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Compromisso esse reforçado na Conferência de AIA, que foi na Holanda, realizada em 2010, e que culminou na criação do documento para a erradicação, conhecido como Roteiro de AIA. Em 2013, na terceira conferência, de suma importância para os países do hemisfério sul podem acontecer no Brasil, constatou-se que o desejo de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 estava distante de ser cumprido. Pelo relatório lançado pela OIT, com as estimativas globais, percebeu-se que, se tudo caminhasse de maneira constante, dificilmente o mundo alcançaria a meta de eliminação das piores formas. Afirma Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho. Se os países signatários não podiam cumprir a meta, deveriam acelerar o ritmo de queda do trabalho infantil para melhorar o quadro de suas respectivas nações. No Brasil, explica Maria Cláudia, foi fundamental o redesenho do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O governo federal, com participação da OIT, fez um levantamento dos municípios com maior incidência do trabalho infantil, centralizando a atuação primeiramente em 1913 cidades identificadas. União de Forças Ainda que tenha havido uma resposta rápida do Brasil, dados preocupantes foram divulgados em novembro de 2015. Há pouco tempo, no cumprimento da meta de 2016, anunciou-se que, pela primeira vez em 10 anos, houve um aumento no número de crianças trabalhando, crescimento de 9,48% em relação ao ano de 2014. Maria Cláudia acredita esse aumento à fragilidade de políticas públicas. Não existe crise econômica ou política que justifique a elevação desse número, pressupondo-se que a sustentabilidade da erradicação do trabalho infantil não é garantida pelas políticas vigentes. Um dado curioso sobre o aumento que proveio de análise da OIT é a concentração em famílias cujas rendas ultrapassam a R$ 415,00. As famílias mais pobres continuam com o benefício do Bolsa Família e têm de manter os filhos na escola para recebê-lo. Mas os núcleos de renda maior, no desejo de manter o padrão de vida alcançado, ficam receosos e passam a fazer com que o trabalho, com que o filho, trabalhe na oficina mecânica do pai, no lava-jato ou na agricultura, explica a coordenadora. O Brasil, como todos os países membros da Organização das Nações Unidas, da ONU, tem árduas metas a cumprir para alcançar as métodos objetivos de desenvolvimento sustentável por prazo de até 2025, erradicar as piores formas de trabalho infantil, cumprindo assim com o oitavo objetivo, que determina não ser possível um desenvolvimento sustentável sem a certeza de um trabalho decente. E não há trabalho decente com a resistência do trabalho infantil. Então, o texto 1, ele vem aqui, reforçar um pouco aquele post, aquela imagem que nós vimos anteriormente, agora há pouco, reforçar a defesa de se ir contra esse trabalho infantil. Vamos, então, a leitura do texto 2. O texto 2, que tem como tido consumismo, o aliciador de trabalho infantil nas cidades. A necessidade de um prato de comida já não é o único motivo a forçar crianças e adolescentes ao trabalho precoce e degradante. Na sociedade do consumo exacerbado e da publicidade ostensiva, outros itens pesam nas suas listas de urgências. Celulares, tênis de marcas e videogames são alguns deles. A pressão social para a aquisição desses produtos é tão grande que esses deixam de ser somente o bem conquistado e tornam-se os próprios aliciadores. Eles veem um colega com celular e procuram trabalho. Muitos jovens são autônomos, compram computador, fazem cópias piratas de CD e vão vender na rua para ganhar 300 ou 400 reais por mês. Hoje, não são somente os pais que colocam os filhos para trabalhar. O consumismo atrai muito criança e adolescente, afirma o Luiz Henrique Ramos Lowe, que é o chefe da divisão de fiscalização do trabalho infantil do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com ele, desde a divulgação do Centro de 2010, é possível perceber que o trabalho infantil no Brasil não está mais tão ligado à pobreza ou à miséria extrema. No âmbito urbano, onde a pressão do consumo é generalizada, os adolescentes são as presas mais fáceis para os empregadores. Além de estarem mais esportes do que as crianças ao apelho das propagandas, são os que trabalham nas cidades. Os dados do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, mostram que na faixa etária de 5 a 9 anos, o trabalho é muito mais rural do que urbano. De 10 a 14, o urbano começa a se sobrepor. E já na adolescência, de 15 a 17 anos, o trabalho infantil é proeminentemente urbano, em forma lógica. Entre as atividades em que a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes é mais comum, segundo a fiscalização do MTE, estão feiras livres, comércios ambulantes, borracharias, lavar jacos e oficinas mecânicas. Todas essas atividades estão na lista de piores formas de trabalho, que é aquela lista lá, TIP, que vem com as 90 formas de trabalho piores para as crianças. Aprovado como decreto em federal em 2018. Paula Moreira Neves, auditora fiscal do MTE e coordenador do projeto de combate ao trabalho infantil em Pernambuco, confirma que o consumismo, hoje, é um dos grandes desafios aos que combatem o trabalho infantil, especialmente nas cidades. Existem crianças e adolescentes que são obrigadas a trabalhar pela família ou são cooptados por terceiros nas ruas, mas muitos trabalham porque querem comprar bens que os pais não têm condição de lidar. Já que a maioria desses pais começou a trabalhar na infância, eles permitem e estimulam que os seus filhos façam o mesmo, diz a autora. São muitos e graves os riscos para as crianças que desempenham atividades curtidas nessa lista TIP. No trabalho como vendedores ambulantes, nas ruas de outros jogadores públicos, por exemplo, elas estão sujeitas à violência, às drogas, a assédio sexual, a tráfico de pessoas, à exposição também de radiação solar, chuva, frio, acidente de trânsito e até mesmo de atropelamentos. Nas borracharias, são submetidas a esforços físicos intensos, levantando peso, e expostas a produtos químicos, antioxidantes, plastificantes e calor. Na língua dos lavajados, as crianças e adolescentes estão constantemente em contato com solventes, neurotóxicos, névoas ácidas e alcalinas. Já os que trabalham como carregadores em feiras livres, estão sujeitos a padecer de bursites, tendinites, sinovites, escorioses, lordoses e outras doenças músculos esquelétricas, decorrentes do intenso esforço físico. Esses pais que estimulam os filhos a trabalhar, desconhecem os graves prejuízos que o trabalho precoce, ocasionam aos seus filhos, com a dificuldade de aprender, com a defasagem, a evasão escolar, usando o físico de um corpo que ainda está em desenvolvimento, e até mesmo a danos psicológicos, diz Alerta Pau. Não conseguir identificar quem explora a mão de obra infantil nas ruas, e outros locais públicos, é uma das grandes dificuldades dos fiscais do MTE. Nas feiras livres de municípios do Rio Grande do Norte, a Auditora Fiscal e Coordenadora do Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil do Estado, que é Marina Alva Cardoso Dantas, relata a mesma dificuldade de Paula. Às vezes temos de inventar, dizer que não somos o Ministério do Trabalho, para poder conversar com as crianças, senão elas correm e mentem para não dizer o nome dos seus pais. Para a Paula Neves, a utilização de praias e outros lojadores públicos para o comércio deve ser regulamentada, e fiscalizada pelo Poder Público Municipal, a fim de prevenir e coibir o uso da mão de obra infantil, condicionando, por exemplo, a autorização do uso de espaço público pelos barraqueiros e ambulantes à não utilização da mão de obra infantil, sugere a Auditora. Outras medidas importantes são a busca dessas crianças em situação de trabalho e sua inclusão em programas sociais e a realização de campanhas junto ao público em geral, especialmente com usuários de praias e feiras livres, que a sociedade pare de adquirir produtos e serviços das mãos de crianças e adolescentes que trabalham sobre o solo escaldante, descalços, expostos a riscos e diversos problemas de saúde decorrentes do trabalho precoce e finalizam. Então, percebemos também nesse texto que ele foi até mais bem detalhado, né? E o foco, apesar do tema ser o mesmo tema, né? Que é a erradicação do trabalho infantil, o foco foi um pouco diferente, nos fazendo bem mais informações. Aqui nós temos o modelo de uma outra campanha, né? Ó, 12 de junho, dia mundial contra o trabalho infantil. Nós temos aqui a imagem de criança, né? Trabalhando e não ao trabalho na cadeia produtiva. E de novo, ó, o símbolo que eu mostrei pra vocês, todas as vezes que vocês verem, né? Virem esse símbolo aqui, significa o quê? Que é esses movimentos que vem por meio, tem a intenção de erradicar o trabalho infantil. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula e acompanhe as redes sociais da Gendedu. Um abraço! E aí Tchau! 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 Tchau!